espia aí olha só pois a gente fala que o pombo é o melhor atleta dos cinquentão ninguém acredita né fala para mim se não é quem jogaria mais bola nesse campo se não fosse com o pombo e os cuidados dele geral brazola né professor do pomba bom caminho bom trabalho pomba é isso aí espia só bom caminho a todos bom dia detalhes que fazem a diferença né na vida de todo mundo que muitas das vezes passa despercebido